Sim, dois assuntos, um começando pelo Morro da Capo Ava, lugar onde as igrejas evangélicas concentram muito naquele local e está se tornando um local muito pesado, sabemos que é uma área pública, mas está complicado devido pessoas indo até aquele lugar, fazendo uso do álcool, uso de entorpecentes, então deixo aqui um pedido às nossas autoridades para que a Polícia Militar passe mais por aquele local, dê a segurança ao povo de Deus que gosta de estar indo ali, fazendo as suas orações, as suas preces, as suas campanhas e o lugar está muito perigoso. Segundo assunto, a questão, aí para benizar o prefeito Roberto Naves pela ideia de mais de duas mil famílias que vão ser contempladas com os lotes, projeto esse, qual sou da periferia, sou conhecedor, morador ali próximo ao Laranjeira, vive em um parque segunda etapa e a gente sabemos do sonho que é ter a casa própria e no meu discurso falei que sempre a gente ajuda as pessoas a construir, ajuda as pessoas a ter a sua moradia, dando ali tanto uma ajuda com o material, dando ajuda também com a mão de obra através dos nossos assessores que tem disponibilizado no sábado para estar ajudando na construção de algumas casas e sabemos que essas ajudas só foi possível para as pessoas que tinham lote, que tinha como fazer ali as suas construções, então deixo aqui os parabéns mesmo ao nosso prefeito aí pela ideia, ideia essa muito boa para as famílias e sabemos da alegria do coração, da alegria de ter a casa própria e o sonho de ter o lote é o começo, é o começo de um sonho que em breve se tornar realidade, então parabenizar o nosso prefeito aí mais uma vez por esse grande ato aí de estar beneficiando duas mil e oitocentas famílias, projeto esse que está tramitando aqui nessa casa de lei e bem em breve já vai ser aí liberado e entregue às famílias a Napolena. E aí 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 E aí